Antes de assistir este vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social e não se esqueça de pressar o botão de notificação para receber mais informações. O Acontecemento, o massacre em Santa Cruz, o que se que ela fitterá para o Timor-Leste na história mudar a Nação Unida. O Acontecemento, o massacre em Santa Cruz, o Acontecemento, o Acontecemento, o Acontecemento, o Acontecemento e o Acontecemento. O Acontecemento, o Acontecemento, o Acontecemento, o Acontecemento, o Acontecemento e o Acontecemento, o Acontecemento, o Acontecemento e o Acontecemento. A Massacre de Santa Cruz foi um ponto de violência para o Timor-Leste, mas que a Massacre de Santa Cruz não se tornou com a Rua Nula recém-se, mas que a Massacre mudou o Timor-Leste na história da história. O acontecimento no 12 de novembro foi reunido com a Rua Nula recém-se e o mundo matou-se. O que reconhece o Timor-Leste na história da história. O Massacre no 12 de novembro morreu lá no fim da história. Houve uma questão do mesmo para a independência do Timor-Leste, mas já foi a família de Baila, também, com toda a família do Timor-Leste. Quando eles iberam, eles moram com as Trasca de Irmã ouvem novamente os matem do Fábio, e todos os nossos filhos. O que a Rua Nula recém-se? O que a Rua Nula recém-se? O que a Rua Nula recém-se? O que foi a Rua Nula recém-se? O que foi a Rua Nula recém-se? O que foi a Rua Nula recém-se? O qual a ReinaGR vai dar um apoio como veneno? O que foi a Rua Nula recém-se? O que é a Rua Nula recém-se? Informação clara, quando o militar indonesia se recebeu, foi um olho. Os professores do Comitê 12 de novembro não foram tudo. Todos os professores foram mortos durante o 12 de novembro e foram reunidos com a Cianula Resenida, e foram reunidos com o rito nulo. Mas também, os professores foram mortos durante o dia a dia, e foram mortos para o dia a dia. Não foram mortos. O Presidente do Comitê 12 de novembro, Gregorio Saldanha, em dia a dia, e foram reunidos com a Cianula Resenida, e foram reunidos com o governo do Cianula Resenida. O Comitê 12 de novembro, foi uma situação de crescimento. O Estado com o rito nulo. O governo dos professores foram mortos durante o dia a dia, e foram reunidos com o trabalho de saúde, e foram reunidos com o resultado da Cianula Resenida, e foram reunidos com o governo do Cianula Resenida. Não há nada de ser o que agora será o Hospital Nacional Guido Vladares, que é o que está fazendo com o teste de DNA da Austrália. Equipa Forensic que matou em Siatã e a área de João Paulo II Niasorin, o sinúmero nem na rua entregou na família o que está fazendo com o resultado do teste de DNA que matou na Massacre Santa Cruz. Não há nada de ser o que será morto do Hospital Nacional Guido Vladares. Além de matar o rito nulo, ele foi confirmado que a Massacre 12 de novembro não foi reconhecimento do Estado. Mas o resto do Massacre 12 de novembro não foi recolhido os dados. Eu não tenho nada de ser o que está fazendo. Também falo que eu não vou resistir. Até que eu não sou indonesia. Eu não vou dar a informação. Eu preciso buscar tempo para concretizar a DNA. Eu estou reenhecido agora. Eu não sou indonesia. Eu tenho que resistir. A minha informação é que eu não sou indonesia. Eu não sou indonesia. Portanto, o número de pessoas que estão fazendo, eu estou fazendo o processo de trabalho. Agora, eu não sou indonesia, mas eu não sou indonesia. Eu não sou indonesia. Eu não sou indonesia. Eu não sou indonesia. Eu sou indonesia. As famílias. Eu sou indonesia. Eu sou indonesia. Eu não sou indonesia. sempre, ele escreveu, atitude. Eu ainda não estou AT каждый governo. Nós temos essa estrutura. Comitê de novembro, muita família me refatiu desde a maioria. Comitê vai fazer 2008. Até que antes, os seus filhos pagam resistir. Nas fcomitê. O presidente hoje teve que resistir sem matem a 2 de novembro. E dois mil começaram a resistir. E cedem a hoje teve. Então, agora, a minha reta está ruim, né? Foi uma questão do reciném. São reciném, mas 2 de novembro, confirmado. A minha reta está na insia selo, que é lá os 2 de novembro. E tem a mão, 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 tem a mão. Tem que ser antes. A minha reta está no santo padre, a minha reta está na insia. Eles têm a mão, que é uma pessoa que identifica o laboratório, identifica-se e entrega-se para a família. Mas isso é o que é que você já está no hospital. Agora, você tem que identificar e testes que estão aqui tudo, para a família, para a família. Portanto, a nossa reta está no santo. A competência está no governo da União, também a competência jurídica e a equipe financeira. A tabela é uma ligação com o governo da União. No momento da União, a ligação é uma ligação, 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 uma ligação. Nós estamos conversando com o governo da União. Nós estamos conversando com o governo da União, mas temos amigos de outros. Nós estamos conversando com o governo da União, que já estávamos em casa, e nós estamos começando a ter e-mails de ajuda. Eu tenho que aproveitar agora nosso irmão e a gente está fazendo isso para nós. Os ex-generales, os ex-militares, os ex-militares, eles estão lá. Os ex-militares estão lá. No mês do massacre de novembro, Aviano Antonio da Silva Faria contou o ataque. Na missão, na igreja da Igreja Motael, a minha irmã Rata Santa Cruz, onde meu colega jovem, o Sr. Lá Cleo Urtan, militar indonesia, tirou. Os ex-militares, os ex-militares, tirou. E quem levantou, o Sr. Lá Cleo Urtan, a minha irmã Rata Santa Cruz, o Sr. Lá Cleo Urtan, a sua irmã Rata Santa Cruz, que a minha irmã Rata Santa Cruz, a minha irmã Rata Santa Cruz, a minha irmã Rata Santa Cruz, A gente tem que fazer um morto, mas a gente tem que fazer a segurança, mas a gente tem que fazer a segurança. A gente tem que fazer a segurança para a Convenção Militar da Indonésia. A gente tem que fazer um morto para o tratamento do hospital. A gente tem que fazer um hospital viruissada. por aí students, faça um trabalho com essa vida que não fosse. Por isso quando a gente tem uma vida, a gente não tem um trabalho. A gente tem um trabalho seguro, porque a gente não sabe que não é bordo, Meu pai usou que uma família não virou mal, não virou mal, um os seus filhos, e todo o mundo virou mal, que a família não virou mal. Eu não sei... Eu não sei o que a família não virou mal e ativou. Não, não sei o que a família, a uma família do que chefe, mas tudo aqui tem que morrer. Quando o povo morreu, quando sentiu a família, Hoje não o dia. Você faz bem. Quando o outro, eu me matava. Eu me matava de Barbaras. Mas eu me matava. Quando eu me matava. que morreu lá na igreja na barulho vida no no que é mazer nela ia ser calçá e xavi a norma tan hava maric hava maric morreu laran hau começando a ver buca tamo sempre Hanoi primeiro hau maric né buca a unha a unha catuas tamo lembra catuas ea cemitério oi hau se chamaten samba né atubala lai sana latomos minuto hir taruto e homos ali sirat tambal tura na amin na inhaat keden hau bonkar hau bonkar que é a fute mate serne o filaba filama e hodi buca bê hau ni catuas kare hau ni alin cataba lo hau conhece cari beldean kata kiha mortuar laran primeira coisa hau hamri hau heta maka uniku eme de dek maktoba iha meza leten mortuari nene a jornalista ha pusi nova zelande kamal unic nema xir hataba ketakela iha meza leten o resto nene iha lara facari harai iha mortuar laran lahema teleteng raan dek suli hanesabee iha mortuar laran kwan 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 kwa hau hamrik hau buka hau niya amang kwa hau niya alin sirat eme barak maksai moedese alara barak maksai hakilar barak maktodan lo seidadais barak maksai bolu inang amang liam belabari tambaitare barak eme menebemaka nes tanis orona nesabee seda labarik ni liang katuas alaraan kolega kolega idam kaw sehet hausi kulihoniya ni husubee hau din lauk muskane ktodahelani nene kalma teresa di hau labil fobebo tamba hau kulihoniya nene la kliur di hau rona ormatan tarutu hau mushalai toba filfali iha be mateleteng toba mus hau sadahela hau hodi rona di kodi hanoi ngel dan seda maka tawa kontesi tamak kruane tamak ida dihansene diham yang para-para itu kita habiskan semua hau hari kwa nubanyira hau rona tarutu deh hau nisori ni siratudafatu maka wamri hau hamri potamak kruane mushafodak potamak kruane hak kidu bako tukat samal tato atrapayalos manusia potamak kruane hak kidu bako tukat samal tato manusia potamak kruane stauk hanoi de hau be klamaruma ni utam nisori niru atrapayalos elara hau reidafali klamas nini be pistola maknigat buka atrapayal buka nisori surti la lori be ni tamba muska la lori pistola nebe hau hamri kau foti limang kedamba hau husu disculpa hau dihank kata hau ni presenza ya manifestasam santa cruz hau bahanis mata mata hau 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 deri momentu nene hau selia fwani sai spontane ya prontu hau kulih hansene botamak kida falemus dia okey kita ni dihank kata belilor ni sai mas anti saat sai tanda fali trawati hau den lau hematilai murug ni entam haruka hau toba botamak karai murug ni hiramak ni hau sintesa ni tau hau kalheemudu ni balu palu kalmonu sai haureni fi bene fakar dikma kumaihani hau prontu sin kisir nairua entrega hau ba iha bapa pemi nairua jaga iha mortuari oin lori hau hau khusus keadaan ba iha sinairu hau den pa saya merasa mau muntah hau tau hau atama lima ba iha ni hau ibu provoka peru di muntah sai sedang makau hemu iha mortuari laran hau atama lima hau atama lima provoka to hau muntah 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 hau lemer atau muntah kinur hau hau senti kata ki sartesanun hau muntah sai huut sedang makau hemu nemak hau fendian ba siira di okey suda ser lori hau ba iha leteng ba iha sabah leteng hau kalto ikus tamah iha fatin be atuhal tratamentu ne hau tamah iha larang hau re tenia maluk nang hira iha larang ne teni fetong sirai larang nang hira teo na iha larang termasuk musuh hau ni tamah musuh hau ni kolega fetong balu iha semakasan teo sepotu sirai larang teo na sirai larang balu kalhal tratamentu hela ga emma hal sedaba sirai larang sakila hela balu hau re isintana hau sir haruka toba kedana iha makane barhodi suku hau e parte seluxasi masaka 12 de novembro joan antonio dia sateten momento unha acompanha mate kanek todan iha hospital larang triste tebes pehira arrona ferik katuas joan feto nomane inclui labarik sirakakilar nocenti moras nebehetan tiru husi militar indonesia e mento nabaa zon antonio dia sinudar técnico analista laboratorio hospital uiru isa de lahane nia nota zoven sir nebehetan tiru no kane grave militares indonesia lori fatuk bot hudita unia ulu nebele hamate hotu may be la consegue oho mate hotu no palun consegue alaises husi mortuari hospital nian uangira amate sirane beto baane emma lo a primeru ne lo os lori ba hospital e leten patare emma ne curanga ato kuranga emma ga ato kura emma ga ato becurtibu emma ga tuseida lori lo ba direttamente murtuari ma barak mo si moris ma ibe militares ane baku tan oho tan deit samata no toko kareta tuto fatuk natoni iiha murtuari insisi halole bedalam tumba i sida ukra matai da rahene ko fatukus barak los sira futi fatu senan tuto leba m hote imma la lemse olor barbare meru twa ri e kuzu ha juda Quando eles fizeram uma das militares, eles fizeram um quarto e o outro. Eles fizeram um trabalho e derrubar de um trabalho, eles fizeram um trabalho de um trabalho. Eles fizeram um trabalho com a memória e vida das militares. A gente pode fazer um trabalho com a Liberatoria. E a laboratoria dos hospitais militarmente foi a uma das grandes laboratórias. O primeiro disso foi o primeiro dos hospitais que a gente tem que ter feito na universidade. A gente tem que ter feito um trabalho, porque a gente tem que ter feito um trabalho, a gente tem que ter feito um trabalho e ter feito um trabalho. A gente já tinha que ver se virar e não. Essa é a gente, o primeiro e não. Quando começou, começou a ser batalhada. A hospital era o batalhado. Depois de fazer um batalhado, Ele estava batalhada e estava batalhada, Ele estava batalhada, ele estava batalhada. Foi atalhada, era forte, ele mora E a minha parte, A gente tem que fazer um laboratório e um hospital. Isso significa que a gente tem que fazer um hospital. A gente tem que fazer um hospital. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer um laboratório. Que isso não faz. Tento ou sem pedir que a gente tenha imediato de certa forma, apenas com a gente podem fazer um hospital. A gente tem que fazer um hospital de estado com a prejuíza do estado com o Rio de Janeiro e dia 5 dias. E ainda tem que fazer sofrer uma pandemia. A gente também pode ir com a prejuíza do estado com a prejuíza do estado com a prejuíza. A gente já tem que fazer o estado com a prejuíza do estado com o estado com a prejuíza. O almoço da família é que se resiste e se apresenta no Comitê 12 de Novembro. A família martires se tornou na família com a vida e a massacra em Santa Cruz. No caso, a família martires se tornou na família, que se tornou na família. A família e a família com a vida e a família com a vida. É a família com a vida. A família com a vida.